Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras e queridos companheiros, meu querido companheiro Jampon Prato, presidente da Petrobras, nossa querida governadora Raquel Lira, governadora do estado de Pernambuco, também o nosso querido prefeito de Recife, nosso companheiro João Campos, companheiro deputado federal aqui presente, companheira deputada aqui presente, companheiros funcionários da Petrobras, diretor da Petrobras, companheiros deputados estaduais, companheiros e companheiras vereadores, trabalhadores e trabalhadoras. A nominata é muito grande e eu vou dispensar um pouco a nominata e falar, cumprimentando todos os políticos, falar o nome da nossa querida Tereza Leitão, nossa senadora, e em nome dela eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Eu não vou ler discurso. Pessoal que trabalha comigo, às vezes ficam preocupados, porque eu passo a semana inteira pedindo discurso, e quando eu chego na hora de ler o discurso, me dá vontade de falar, e eu não me sentirei bem falar olhando para o papel, ao invés de falar olhando para a cara de vocês. Esse dia, ele é muito importante, ele é muito importante para o Brasil, ele é muito importante para a Petrobras, ele é muito importante para a Pernambuco, ele é muito importante para o povo trabalhador brasileiro, ele é muito importante pessoalmente para mim. Essa história de fazer essa refinaria aqui, é uma história que talvez pouca gente conheça. A primeira vez que eu discuti essa refinaria aqui, o Eduardo Campos não era governador de Pernambuco, era governador do Jabas Vasconcelos, e eu tinha uma reunião com o Jabas Vasconcelos, e ele me falou então da refinaria, e ele me falou o seguinte, o país ou a empresa que quiser funcionar ou financiar, eu aceito, ou quiser fazer parceria. O Tasso Geria Fati, na época, também queria o Alno Ceará, e ele me levou para jantar comigo uma vez no Itamaraty, o diretor da grande empresa de petróleo da Arábia Saudita. E eu só dizia o seguinte, quem colocar dinheiro vai ganhar. Não era licitação não, era quem colocasse dinheiro ia ganhar parceria. Acontece que depois que eu tive a conversa com o Jabas Vasconcelos, o Chaves veio para um encontro comigo para discutir política industrial em Pernambuco, parceria. E na conversa com o Chaves eu disse para ele, se ele não tinha interesse em construir uma parceria conosco, para construir uma refinaria em Pernambuco. O Chaves, que vocês não conheceram, era uma das pessoas mais entusiastas do mundo que eu conhecia. Ele nunca dizia não, tudo para ele era assim, mesmo que no dia seguinte ele não fizesse o que ele comprometeu. Bem, e por que eu queria fazer uma parceria com a Venezuela? Era porque o Brasil tinha um superávit comercial com a Venezuela de quase 4 bilhões de dólares. Em relação comercial entre dois países, é bom quando você vende, mas você tem que comprar. É como se fosse uma avenida de duas mãos. Você cumpre, você vende e você tem um comércio equilibrado. Você não tem uma diferença de prejuízo para um país todo ano, como a Venezuela tinha com o Brasil. E como a Venezuela não oferecia nada para a gente comprar, eu então tive a ideia de que, por exemplo, a Venezuela é detentora, possivelmente, da maior quantidade de petróleo, sabe, dos países do mundo inteiro. Eu falei, então, nós vamos comprar petróleo seu para poder fazer a refinaria. Fizemos o acordo. Acontece que a Petrobras e a PDVSA eram duas noivas bonitas, muito grandes, e nunca concordaram com a nossa ideia. Chegou um dia numa reunião que eu e o Chaves, com o Gabriel e com o presidente da PDVSA, a gente ameaçou mandar os dois embora. Nós vamos mandar embora porque a gente decide e vocês não cumprem. E não cumprem porque cada um tinha que defender os interesses da sua empresa, os interesses da sua diretoria e os interesses do país. O dado concreto é que quando o Chaves concordou, a gente resolveu começar essa refinaria. Mas nunca o Chaves colocou um centavo aqui. Chegou um dia, João Paulo, que eu conversando com o Zé Sérgio Gabriel e o Zé Sérgio, a gente não vai esperar o Chaves. Vamos fazer a nossa refinaria. E a Venezuela, ela tem um petróleo, para quem conhece, oito API. É um petróleo muito pesado. É um petróleo muito pesado. E para fazer a refinaria com a Venezuela, a gente tinha que fazer quase que duas refinaria. Porque a gente tinha que fazer a nossa e tinha que fazer um reparador para preparar o petróleo dele para entrar na nossa. Então, nós terminamos fazendo sozinho a nossa refinaria. E eu posso dizer, graças a Deus, a gente está fazendo ela sozinha. Porque a gente vai fazer com os nossos erros e com os nossos aceitos. Bem, eu queria só lembrar vocês que quando eu deixei a presidência da República, eu tive as contas dos meus oito anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente, somente cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia contra Petrobras. E na verdade não era contra Petrobras. Porque se você quisesse de fato apurar a corrupção, você apura. Você apura a corrupção. Se pegar o João Paulo, se o João Paulo roubou, manda ele embora, manda ele para a cadeia. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante que é a Petrobras. A história, a história ainda vai ser contada. porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República deste país. tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes deste país, alguns procuradores deste país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Essa lei editorial do jornal Estado de São Paulo daquela época, que eles vão dizer que o Brasil não precisava de petróleo. O Brasil tinha que importar, ficava mais barato. Porque, lamentavelmente, este país, que foi descoberto há 524 anos atrás, foi colonizado durante o tempo, foi o último país a ter independência, o último a acabar com a escravizão, o último a ter voto da mulher, o último, na verdade, a fazer com que a gente tivesse uma universidade, uma elite com complexo de vira-lata, subordinada aos interesses dos outros e com pouco interesse neste país. Por isso, eu estou orgulhoso de estar aqui. Vocês não têm noção, vocês não têm noção da alegria que eu estou de estar aqui e vestindo essa camisa amarela, com essa abóbora. E assim, menino aqui, eu cansei de dizer para o David que eu tinha dó nos camisas laranjas da Petrobras. porque quantas vezes companheiros entraram em restaurante para comer e porque estavam com essa camisa eram chamados de ladrões. Quantas vezes. E por que isso acontece? Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa, você inventa uma mentira, você conta a qualquer cara, sabe, você inventa qualquer história e você matela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo. E muita gente, como Getúlio Vargas, que governou este país por 15 anos, de 30 a 45, depois votou em 50, eleito pelo povo, em 53, que o apetou Braz, ele não aguentou os quatro anos de democracia e com a denúncia contra ele, ele se matou. E eu acho que eles imaginavam que poderiam fazer o mesmo comigo. Eu poderia ter votado a ser presidente da República em 2014. Poderia tranquilamente e eu tenho certeza que seria eleito. mas eu achava que era um direito da companheira Dilma Rousseff ter a sua reeleição se ela quisesse ser candidata. E aí começou o processo de destruição de tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil. De tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil, começou o processo. Eu nem deveria eu nem deveria estar contando essas coisas aqui porque já se passou muito tempo, o povo já me colocou de volta, as pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Ele sabe, ele sabe, os pastores que mentiram a meu respeito sabem que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus. Sabe que estão mentindo e eles sabem que Deus está vendo, eles sabem que Deus sabe. Entretanto, faz parte de um jogo sórdido, de um jogo talvez o pior que eu já fiz. Mas, gente, eu tive 59 capas de revista me chamando de ladrão. Eu tive 13 horas de jornal nacional me chamando de ladrão. Eu tive 680 primeira capa de jornais me chamando de ladrão. Eu poderia ter entrado numa sala, ter dado um tiro na cabeça, escrever uma carta e falar acabou. Mas eu aprendi com a minha mãe que dignidade, a gente não compra em shopping, a gente não compra em free shopping. dignidade, a gente adquire, é no berço, com a educação que a gente recebe. E eu fui educado por uma mulher que nasceu aqui em Caetés, morreu em São Paulo, na Fabetta, e quando ela morreu eu estava preso. Estava preso por causa da greve de 80. E na época, que era uma ditadura, tinha um delegado melhor do que alguns juízes agora, que não me deixaram eu ir na morte do meu irmão. Na época, me sortaram da cadeia com dois delegados acompanhando para ir para o enterro da minha mãe. E eu ficava imaginando o que eu deveria fazer. A minha mãe dizia, meu filho, só tem uma coisa que você não pode fazer, é baixar a cabeça. Não baixe a cabeça nunca, porque se você baixar a cabeça, os caras colocam uma cangaia no teu pescoço e nunca mais você consegue levantar a cabeça. Essa história é importante contar para vocês, porque já houve duas burrices feitas com relação a mim. Em 80, eu tinha uma greve que estava acabando. A greve já estava com 17 dias lá nos meteoros do ABC. Estava totalmente paralisada. E aí os militares que governavam o Brasil naquela época acharam que me prendendo acabaria com a greve. O que aconteceu? A greve que estava só com 41 dias durou 41 dias. E muitas vezes advogado foi na cadeia, Dom Paulo Evaristo Arno foi na cadeia, advogado que o Antônio Vilela foi na cadeia me visitar e falava Lula Lula para com essa greve para você sair da cadeia. Para com a greve. Eu dizia não paro com a greve. Só paro com a greve se eles atenderem a pauta de reivindicação que foi aprovada em Assembleia. Se não, para que eu sou dirigente sindical. Bem, depois de 41 dias eles me liberaram. E aí depois a greve já tinha acabado porque eles prometeram mandar trabalhadores embora sem direito e por justa sem justa causa com 30 dias de greve. E agora aconteceu a mesma coisa. Eles me prenderam achando que vamos prender esse bundão aí, ele vai fazer que nem os outros, ele vai chorar na cadeia, ele vai pedir água, ele vai pedir sabe, para ir para casa, ele vai dizer que tem filho. Eles se esqueceram que a minha mulher morreu por causa deles. eles se esqueceram. Mas eu estava muito tranquilo e chegaram para mim e fizeram uma proposta de acordo. Ô Lula, se você aceitar, a gente tira você daqui, você vai para casa com uma tornozeleira e você fica livre. E eu falei duas coisas que vocês têm que aprender. Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. segunda coisa, a minha, eu não sou pombo-correio e a minha canela não aceita tornozeleira. E a terceira coisa é que a minha casa não é prisão. Então, o seguinte, quem me prendeu aqui com as consequências que um dia vai ter que rever a posição. E a posição foi revista. E eu estou aqui. O único brasileiro eleito presidente da república três mandatos. e nós estamos apenas recomeçando. O ano passado, nosso primeiro ano de mandato foi um ano de recuperação das coisas. Sabe quando você chega no seu roçado, está cheio de carrapicho, está cheio de cupim e você precisa retirar tudo aquilo. Você precisa fazer o manejo da terra. Você tem que arar, não é, Maria? Você tem que arar essa terra. Você tem que adubar essa terra. depois que você aduba, você pega e joga semente. Depois da semente você joga a terra por cima. Aí começa a jogar água, porque Deus também ajuda a gente. E aí, três meses, seis meses, quatro meses, dependendo da cultura que você plantar, você está colhendo as coisas. Então, o primeiro ano foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o valor da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da Renest. É preciso saber, é preciso saber quanto dinheiro este país perdeu nesses dez anos de atraso desta empresa, quanto salário deixou de ser pago, quantas pessoas têm benefício neste país, quanto que este país perdeu na sua competitividade internacional. até chegar ao ponto de a gente eleger um psicopata para ser presidente deste país da República. Alguém, alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros. e é fácil porque para ele todo mundo aqui é ladrão, para ele todo mundo aqui é comunista, para ele todo mundo aqui defende aborto, para ele todo mundo aqui faz isso e faz aquilo, como se ele, se ele e os seus filhos fossem exemplo de família neste país. eu quero eu quero que vocês saibam que eu estou agora aqui na reinauguração da parte 2 desta refinaria. Vocês não se esqueçam do que disse o João Paul, esta refinaria, quando ela estiver funcionando totalmente, ela vai faturar 100 bilhões de dólares por ano. 100. Eu acho que o João Campos ficou triste porque a prefeita de Pojuca vai ganhar muito dinheiro, o governo do estado vai ganhar dinheiro, mas o João tem que saber que Recife, como é a capital, é a cidade mais importante, o povo ganha dinheiro aqui, vai gastar lá, vai pro cinema lá. E eu quero dizer pra vocês, eu ainda vou vir aqui dar início à construção de navios no estaleiro Atlântico Sul. Vou em Porto Alegre junto com o João Paul, acho que o mês que vem, porque também nós vamos recuperar o estaleiro. porque esse país é muito grande, esse país não pode ficar subordinado a pequenez de umas pessoas que agora, Japão, estão brigando para que a gente faça desoneração das horas extras, da folha de salário, vão deixar de pagar imposto na folha de salário. Por acaso, os empresários que fazem essa proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida. Eles querem que a gente desonera a folha de pagamento. Por que que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período que está? Por que que não garante? Por que que não garante o apático que vai lucrar com a doneração distribuir em forma de salário para os trabalhadores? Não. Não só eles querem, só eles desejam. E esse país tem que mudar, precisa mudar, senão a gente vai continuar mais uma vez no século XXI sendo um país que teve chance de crescer e não crescer que o povo teve chance de melhorar e não melhorou. Será que esse país teve que esperar 470 anos para o analfabeto metalúrgico vizzer o presidente que mais fez universidade nesse país? Que mais fez institutos federais nesse país? Que mais fez escolas técnicas nesse país? Será que essa gente não tem vergonha na cara com tanto estudo? Não sabem como tratar o povo? Não sabem como respeitar o povo? Não sabem o sofrimento das pessoas? Como é que a gente vai construir uma nação grande com tanta gente perambulando pela rua? Com tanta gente pedindo esmola? Com a juventude sem perspectiva de vida? Nós agora aprovamos essa semana uma poupança. Uma poupança. Uma poupança de 200 reais por mês para o ensino médio. Todo adolescente que estiver fazendo o ensino médio ele vai ter uma poupança de 200 reais por mês. Durante os três anos ele pode acumular nove mil reais. Ele pode até tirar um pedacinho, mas ele só vai tirar o total quando ele terminar o curso técnico. E o curso técnico tem que ser profissionalizante para que as pessoas tenham uma profissão. Vocês sabem o que é sair procurando emprego e a pessoa pergunta o que você sabe fazer? Nada. Você tem experiência? Não. O que você sabe fazer um tudo um pouco? Quem fala sabe um tudo um pouco não sabe nada. É que nem jogador de bola. Quando a gente está na vaga que a gente pergunta para o cara se está jogando. Em que posição? Em toda. Isso é mentira. Não sabe jogar em nenhuma. Não sabe jogar em nenhuma. Isso é que nem isso é que nem escolher presidente da república. É escolher um cara que tem compromisso com esse país. E eu logo na posse da Raquel eu vim a Pernambuco e eu falei para a Raquel Raquel não se importe porque você não é do meu partido. e nem porque você não esteve na minha base na campanha. Não se importe. A minha relação com você será a relação de um presidente da república do Brasil com uma governadora do Estado. E além de respeitar a sua vitória eu respeito o desejo do povo de Pernambuco que escolheu você para ser governador. Que você não vai ter problema durante a minha gestão. certeza que ela tem orgulho. Ela seria bom que ela governasse na época do Bolsonaro. Seria bom. Pergunte para qualquer governador da Bahia. Pergunte para qualquer governador da Bahia da Bahia não do Nordeste qual foi o inferno deles. Era o inferno. Era como se fosse o capeta negando o pão para pessoas que precisavam. Pisando o pão. e eu quero dizer para vocês eu votei. Votei porque vocês quiseram que eu votasse. Votei porque vocês me colocaram aqui. E votei para fazer a gente ter orgulho outra vez. A gente vai votar aumentar o salário mínimo. A gente vai votar aumentar a folha do salário das pessoas. A gente vai votar gerar emprego de qualidade. A gente vai fazer mais seis institutos federais nesse país e mais universidades. Hoje daqui amanhã eu vou na Bahia. Já fui na Bahia lançar o Instituto Tecnológico Aeroespacial que é uma coisa extraordinária num terreno doado pela nossa aeronáutica. Amanhã depois de participar com a Raquel aqui do ato da escola de sargento eu vou ao Ceará uma fortaleza levar o ITA o ITA o Instituto Tecnológico da Aeronáutica que é um centro de excelência nesse país que forma parte dos melhores engenheiros da história desse país nós vamos levar para o Ceará porque o Ceará porque nós queremos premiar o Ceará que é o estado que tem a melhor qualidade de ensino fundamental desse país e porque 40% dos jovens que fazem vestibular para ir para o ITA são cearenses. Então nós vamos levar o ITA mas não vamos parar por aí se prepare porque com essa história de hidrogênio verde se prepare porque com essa história de transição energética de transição ecológica de transição climática fique com certeza não há na face da terra nenhum país que possa chegar perto da competitividade do Brasil nenhum país e nós vamos utilizar esse momento histórico da humanidade e vamos dizer o seguinte esse país não quer ser exportador de hidrogênio verde quando você estiver produzindo hidrogênio verde em Pernambuco quando estiver na Bahia sabe quem vai comprar a Petrobras porque ela vai ser uma grande consumidora de energia limpa e verde nesse país a siderúrgica quer produzir ácido verde venha para o Brasil quem quer produzir que a fábrica limpa venha para o Brasil a gente está aberto para receber com o coração de brasileiro que é o povo mais alegre mais extraordinário do mundo mesmo com essa praga solta por aí mas a gente sabe então companheiros e companheiras é o seguinte eu estava muito emocionado eu acho que eu fiquei eu não chorei porque eu chorei antes porque eu sei o que vocês passaram eu sei eu sei o que eu passei e eu sei o que você passou eu sei o que o sindicato dos petroleiros e a FUP passaram eu sei veja e Jean Paul uma coisa que você tem que fazer cara uma coisa que você tem que fazer tente descobrir cada funcionário que foi mandado embora daqui e traga ele de volta pra cá o nosso lema o nosso lema é ninguém solta a mão de ninguém e ninguém deixa um companheiro pra trás esse é o lema pra gente poder ter sucesso nesse país eu quero terminar não falando de petróleo eu quero terminar dentro do Brasil pode ter certeza eu tenho mais eu tenho mais 3 anos de mandato e vai acontecer muita coisa boa nesse país muita coisa boa nesse país pode ficar certo eu não votei pra fazer o mesmo eu votei pra fazer mais eu votei eu votei eu 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 quero dizer pra vocês que eu votei um pouco mais velho vocês estão percebendo naquela apresentação eu estava de cabelo preto mas eu quero dizer pra vocês eu estou com 78 anos de idade a energia é de 30 e o tesão político é de 20 eu estou aqui pra fazer essa revolução nesse país um abraço gente que Deus abençoe vocês parabéns Petrobras parabéns Jampão parabéns a diretoria e parabéns Pernambuco